Eu nasci em 10 de agosto de 1943, antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em Aimorés, num distrito de Alto Capim, que é o contraforte do Caparaó. Nasci no 10 de agosto, é o dia de São Lourenço, o santo protetor dos queimados. Eu já sofri um acidente, queimei um terço do corpo, acho que eu fui protegido pelo santo, estou vivo aí até hoje. Da família de gente do campo, rural, fiquei até um ano e meio, quase dois anos, aí depois fui transferir, minha família mudou-se para o Espírito Santo, para a região contestada. Era de lá que eu cresci, eu cresci sem saber quem era meu pai, fui criado, eu considerava pai, porque pai e mãe é quem cria, eu considerava meu pai, mas eu não sabia, e fui saber exatamente o nome do meu verdadeiro pai quando eu tinha completado 68 anos. E eu convivia com ele, mas ele nunca revelou, ou ele também nem sabia, não sei. Ele era um comunista, maçom, espírita, farmacêutico e advogado. Ele combinava uma porção de coisas, acho que talvez ele tenha me ajudado. E fui criado, literalmente, pelo meu avô, mas eu não sabia que ele era meu avô, apenas ele cuidava de mim. Ele foi tropeiro, foi vereador da Primeira Câmara de Vereadores Jair Mores, em três mandatos ele foi lá vereador da Primeira Câmara. Na realidade, as organizações de esquerda revolucionária, nós sofriamos uma derrota. Não que o ideal nosso não pudesse, enquanto nós defendemos os ideais, mas sofreu uma derrota. Literalmente, no sentido preciso, sofreu uma derrota. Muitos continuaram reestruturando as suas organizações. E muitos disseram, temos que encontrar um novo caminho para trilhar. Na minha cabeça, o PT era esse caminho. Na minha. Mas eu vi gente falando, não, nós vamos organizar a nossa... Tanto é que depois que eu saí da cadeia, encontrei gente querendo recriar a ELN. Esse encontro que vai ter aqui, claro que não vai ter mais, é muito distante, mas tinha gente que queria recriar. Mas tinha gente, o PCBR continuou existindo muito tempo depois e dentro do PT. Quando o PT surge, quando ele vai registrar, é uma coisa fantástica. Ele começou a juntar, tinha trotiquista de várias correntes dentro do PT. Quase como um pequeno partido. Várias, lá tinha estalinista, trotiquista, maoísta, lá tinha cristão, lá tinha ateu, lá tinha tudo. O PT conseguiu agregar essas pessoas. E ele conseguiu, porque ele não definiu de antemão uma teoria. Se ele dissesse que ia ser marxista, leninista, não sei o quê, aí ele teria que ser um modelo que já existiu. Não era isso. Por isso ele foi questionado. O partidão, o PCB, praticamente dava a entender que esse PT não tinha futuro, não ia existir, porque ele não tinha ideologia. O PCB também tinha essa visão. Os trotiquistas também, sem falar que uma parte dos trotiquistas, uma parte, no começo, depois eles assumiram a luta do PT, tinha uma parte que dizia que o PT era da aristocracia operária. Portanto, não tinha futuro revolucionário. Porque como é que eu cheguei a presenciar na minha casa uma conversa com o Zé Ibrahim, o Zé Ibrahim ajudou a gente lá também no PT, eu já conheci ele. Eu lembro que eu estava numa casa, eu fui daqui, fui morar numa república de mulheres. Tinha três meninas e não tinha onde morar, eu fui morar lá. Mas eu lavava prato, eu sempre cumpria minhas obrigações, não fugia das minhas tarefas não. Mas aí, como eu tinha chegado e eu estava só pensando em PT, só pensava naquilo, pensava no PT, o Zé Ibrahim foi lá e foi um companheiro nosso, eletroartista. Eu nunca vou esquecer, sentado assim, ele começou a falar com o Zé Ibrahim assim, quase com eles, bem professoral mesmo, que nós, os, não sei se o intelectual, eu uso uma expressão, nós temos a teoria e vocês têm a prática, é a massa. Ele estava dizendo para o Zé Ibrahim o que o Zé Ibrahim ia fazer. O cara que o Zé Ibrahim já tinha experiência e não levou a sério, mas a cabeça das pessoas, assim, quem tem o conhecimento, ele dirige os outros. Ele não admitia muito que os trabalhadores pudessem elaborar a sua própria visão. E o manifesto do PT dá muito nisso, ele defende o socialismo, assim, mas ele não se define marxista, leninista. Se ele definisse, eu vi, isso foi na fundação do PT, eu volto rapidamente, na fundação do PT, eu vi, nós viemos cinco ou seis do Espírito Santo, no meio dele veio o Benjamin Carvalho, que foi deputado do PCB, ele era marteleteiro, marteleteiro é quem faz bloco de pedra. Ele veio como delegado. Eu não sei se tem nos registros, mas deve ter nos registros do PT. Ele faz uma proposta. O PT, para ser um partido revolucionário, ele tinha que aceitar a ditadura do proletariado. É quase que disser... Veja bem, não é que essa pessoa fosse ruim nem nada, mas na cabeça dele, um partido para ser revolucionário, ele tem ditadura... Aliás, está escrito aí, acho que no que fazer, está fazendo. Acho que é o Estado de Revolução. Você se definir como marxista, você aceitar a ditadura do proletariado. O pessoal está esquecendo um pouquinho, mas está escrito lá, né? O que significa? As pessoas podem escrever e não ser certinhas, né? Ou não está correspondendo mais à realidade de hoje. Então, ele fez, e acho que foi votado essa proposta. Acho que deve ter tido exatamente um ou dois votos em um congresso inteiro. Porque era muito radical, né? Tinha que aceitar a ditadura do proletariado. Imagina, Lula, Olívio Dutra, Jacob Itá, montão de gente de igreja, montão de gente de tudo quanto é lugar, O PT fez uma junção impressionante. Então, o PT também fez um outro fenômeno. Ele trouxe o trabalhador para ser o protagonista na política. Ele não era do departamento trabalhista do PMDB. Eu escutei gente falando isso. Quando eu fui candidato a governador, Eu encontrei algumas pessoas do PCB, Do PMDB, chamado PMDB Autêntico, E os outros falaram, Para que vocês vão fazer isso, cara? Não é melhor que vocês viessem para dentro do PMDB E fizessem um departamento de vocês, trabalhista? Não. Mas é melhor fazer assim, meu. Aí toca no barco da nossa maneira, fazendo. E aquilo foi importante, Porque você conseguiu trazer os excluídos para a política. Se fizer uma história do Brasil, Quando chega o PT, O PT que começa a surgir muito trabalhador rural, Sendo eleito, Não quer dizer que no passado não tenha acontecido, Mas é o PT que trazia essas pessoas para a política. Era a vez e a voz. Onde as pessoas... E a igreja, aí foi aquela fusão, Que é fantástica, Que eu acho que também o PT foi original muito nisso. Então, esses agrupamentos de esquerda, Uns que queriam se manter, Estavam lá dentro. Os que foram, no meu caso, Que não estavam mais defendendo, Reconstruíram, Estavam dentro. As comunidades de base, Muita gente. Os sindicalistas. E também, Intelectuais, como Paulo Freire, Mário Pedrosa, Que tinham origens distintas. Eram militantes de esquerda, Sem ter um partido, Sem estar num partido. E de origens distintas. Eram militantes de esquerda,